E aí, seguidores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje vamos de olhadinha, Pedro Sampaio e Zé Felipe. Vamos fazer nessa coreografia pequenos momentos, que assim que a gente ouvir a música, a gente vai entender cada um deles com a melodia. Parece ser muita coisa, mas não é. É bem tranquila, a música é bem de boa, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai jogar primeiro o braço direita para lá. A gente vai lançar só o primeiro, um. Ok? Então joga, um. Agora eu vou balançar em três pequenininhos, ó. Um, dois, três. Fica. E aí, para finalizar, eu vou fazer agora para o outro lado. Um, dois. No terceiro, eu vou passar a mão lá em cima, girando, para chegar e fazer um coração. Ok? Vamos fazer de novo, ó. Joga um. Um, dois, três. Um, dois, três. Chegou. Entenderam? Simples. Somente o braço ali e um pouquinho de quadril. Segundo é o refrão. A gente vai olhar lá três vezes, ó. Um, dois, três. O corpo vai junto com a mão. Daqui eu vou, ó, soquinho, para empinar. E eu vou girar. Gira, gira, cheguei. E eu faço de novo. Olha, olha, olha. Subiu, empinou. Giro, giro, giro. E olho. Um, dois, três. Subiu, empinou. Gira. Um, dois, três. Na música, nós vamos fazer três vezes isso. Ok? Esse é o refrão. Daí eu vou, ó, para outra sequência que a gente vai fazer, ó. Ladinho, ó. Fala, me ama. Fala, me ama. Fala, me ama. E eu vou dar a voltinha, ó. Volta, passe, chega. E volta. Fala. Vou repetir para o outro lado. Fala, me ama. Fala, me ama. Fala, me ama. Fechou? Daqui, cruza, descruza, coração. Cruza, descruza, lá no chão. Cruza, descruza, coração. Cruza, descruza, lá no chão. Nesse momento da música, ela acelera. Então, aqui a gente tem que... Isso tudo que a gente está fazendo até agora, ele é mais de boazinha, de fazer, porque o tempo da música está de boa. Mas na hora que chegar aqui, ó, ele acelera, ok? Então, fiquem atentos a isso. Depois daqui, a gente entra no brega funk, que eu vou pegar as duas e vou bater na minha coxa, ó. Um, dois, direita e esquerda. Um, dois, três. Agora as duas, um. Agora eu faço começando com a esquerda. Um, dois, três. Vamos de novo, ó. Primeiro as duas. Devagar, agora eu acelero. Um, dois, três. As duas. As duas, esquerda. Um, dois, três. Tranquilo? Isso aqui é a base do brega funk. E para finalizar, eu vou, ó, olha para a direita, olha para a esquerda. Dois para a direita com o coração. Dois para a esquerda com o coração. E agora eu acelero só um pouquinho olhando. Dois, já vou explicar a vocês porquê. E volto com o coração. E volto com o coração. É a mesma coisa. É porque nessa hora, aqui é lento. Então eu faço duas vezes. Na hora que a gente entrar aqui, a música vai acelerar. Aí ela vai marcar o tempo normal, que é mais rápido. Aí eu vou ter que acelerar um pouquinho. Para eu poder voltar para o coração. E aí eu vou jogar, ó. Lá do início. Ok? A gente vai passar pelo mesmo caminho tudo de novo. Gente, parece que é muita informação, mas não é. Porque são movimentos básicos de tiktok. São movimentos básicos de brega funk. Então se alguém tiver um pouquinho de dificuldade, comece a trabalhar esses básicos. Porque a gente vai usar isso praticamente em várias coreografias. Que vem a ter algumas batidinhas de tiktok. Algumas dancinhas. Tanto no brega funk. Vai ter algumas coisas aí. Ok? No 150. BPM. Que é uma variação do funk. Então pense nisso. Ok? Vai montando. A música é uma composição de várias coisas aí. Por isso que tem essas... Tá um pouquinho assim. Mas não tá difícil. Ok? Quero convidar para mostrar para vocês na versão light dessa música. Aqui mesmo no canal. Que tem slow motion. Vem comigo. Que a gente vai fazer ela devagarinho. E vocês vão entender que não tem segredo mesmo. Ok? Espero vocês então na versão light. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto